Você vendeu a sua alma, não foi? Aí dentro não tem mais alma. Eu vejo a dor, a desgraça, o sofrimento. Há uma sombra negra no seu destino. Eu vivo de viver, tô morrendo, que vontade de você. Polícia Civil de Viçosa investiga a morte de estudante de 30 anos. Corpo foi encontrado dentro de dormitório da UFV. Os detalhes no MG2. No capítulo anterior. Sua mãe que ia ficar feliz, teve nós dois trabalhando juntos na mina. Temos um acordo. Sim. A gente vai fazer um ótimo trabalho na Grota da U. Zélia Noronha, qual é o motivo da viagem? Pode colocar aí, saudade. O Arthur ainda mora aqui? Eu lhe chamei aqui, Zélia Noronha. Vai lhe fazer uma proposta. Tu me ajuda a separar os dois. E eu manco seu luxo todinho, pra vida toda. Fala a verdade, Marcelo Gourinho. Por que que você tá querendo acabar com o casamento do teu amigo? Dê um recadão aqui pro senhor. Que foi, Arthur? Aconteceu alguma coisa? Arthur? Zélia Noronha? Tu não mudou nada. Fique agora com o capítulo de hoje. Zélia Noronha? Arthur Ariosto. Há quanto tempo. Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Maria Quirina da Assunção, Leonel Limoeiro. Uma sua criada à vossa disposição. Muito prazer. Zélia Santangó Noronha. Uma amiga a seu dispor. Beata. Outo úrла. Vou legal.